Aí galera, estamos aqui no beatbox, praia de Icaraí, no Eferói aí, o grande açougueiro aí, o grande açougueiro aí, o grande açougueiro, e esse o UFC lutador Casca Grossa, ele lutou com o vinho aterrâneo ali, foi uma lutaça, fala aí, açougueirão. Agradecer para a minha gente aí, pela oportunidade, o menino tem talento, pesado, tem tudo para crescer no esporte. Bom, eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer a oportunidade de estar votando esse campeão aí, foi uma honra estar aqui no beatbox, e estar enfrentando esse cara aqui, o cara é foda aí. É isso aí, vamos agradecer.